Opa! E aí, Ghosts! Tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e é o seguinte, eu preciso apenas de um minuto da atenção de vocês pra que eu possa estar explicando sobre essa minha nova série baseada no anime One Punch Man. Mano, vocês pediram tanto, mas tanto, que eu resolvi estar atendendo esse pedido de vocês e finalmente eu trago essa série. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa, que pela limitação do Minecraft não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime. Então, eu estou analisando o possível e o impossível que eu possa estar fazendo essa série, mesma coisa que eu faço com Tokyo Ghoul. Nesse primeiro episódio, eu apenas foquei pra explicar pra vocês como que eu me tornei o herói mais forte. E aquela pegada que tem no One Punch Man, eu tentei fazer bem parecido, mas infelizmente não tem como. Mas eu garanto pra vocês que nos próximos episódios já vai aparecer os demais personagens e os demais vilões. Que eu acho que aí a série vai começar a andar. Mas eu espero que vocês tenham entendido, ok? E lembrando que as minhas outras séries que estão paradas, que é Nanato no Taizai, Boku no Hero e Shingo no Kyojin, vão estar voltando em breve. Ah, e depois que você assistiu esse episódio, não esqueça de estar avaliando esse vídeo com um gostei, que é muito importante, beleza? E também se inscreva no canal e divulga pra seus amigos aí. Agora já deu um minuto, eu tenho que ir. Tchau! Eu não sei o que eu vou fazer. Meu telefone tá tocando? O que que tá tocando? Ah, eu acho que é meu telefone. Eu tinha alguma coisa pra fazer hoje. Eu não sei. Deixa eu ver. Alô? É, eu saí tamo. Não conheço. Não lembro quem é você. Você está me atrapalhando. Eu logo... É, eu estou saindo pra treinar. Hum? É, não lembro de você. Tchau. Hum? É cada coisa que me liga. Ah, essas pessoas que querem saber como que eu me tornei forte. Mas eu falo pra elas, elas não acreditam do jeito que eu fiz. Eu simplesmente treinei até ficar careca. É, é isso. Eu vi na televisão e eu queria ser forte, não sabia como. E resolvi treinar e fiquei careca. De tanto que eu treinei. Foi isso que eu fiz. Hum, nada mais. Foi que eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu? Hum... Digamos que... Deixa eu contar aqui pra vocês. Eu? Eu não... Sabe, eu não me sinto tão feliz assim nesse mundo onde vivo. Pelo simples fato que... Ninguém tem a capacidade de me derrotar. É tão triste você eliminar os inimigos com apenas um soco. Eu treinei tanto pra nada. Foi basicamente isso. Eu treinei pra nada. E qual que foi meu treinamento mesmo? Ah, eu corria bastante, que eu faço ainda. Muitos alongamentos e só. Ah, bom, e eu me tornei isso. E eu sou tão forte, mas tão forte, que eu elimino qualquer inimigo com apenas um soco. Sim, então um soco é o suficiente. E isso já está perdendo a graça. Sabe? Não tem muita graça quando você acaba eliminando qualquer inimigo com apenas um soco. Quando eu finalmente acho que dessa vez eu achei o inimigo à minha altura que vai dar aquela batalha que eu vi na televisão. Que os heróis contra os vilões... Aquela emoção de voar pra trás e se ferir, se machucar. E você quase morre e consegue ganhar dele. Eu não sei o que é isso. Porque eu nunca... Eu não consigo. Todo vilão que parece ser forte eu chego e... Pei. Tei. Tu. Morreu. Três. De uma vez. Isso... Isso... Isso está sendo... Chato. E eu fico muito triste e muito chateado por causa disso. Eu tenho esperança que um dia, nesse... Nessa cidade Z, aonde eu moro. Aonde é a pior cidade de todas. Aonde tem os maiores vilões. Tenha um... Umzinho. Umzinhozinho. Apenas um. É... Apenas um. O que eu estava falando mesmo? Ah, é. Apenas um. Que seja do meu nível. Eu ainda acho que eu vou achar algum cara piruta. Mas até lá eu vou continuar treinando, né? Eu não posso parar. Vamos lá. Um. Correndo. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. E... Um. Um. Vamos treinar. Ai. A cada coisa que às vezes aparece na minha casa, às vezes sempre vem uma pessoa perguntando para eu se eu sei dela. E sempre aparece algum piruta falando que vai me matar. Sempre tem um cara falando que veio me caçar. Hoje eu acho que está sendo o dia mais tranquilo. Aonde até agora nenhum piruta tentou me matar. Mas eles nunca conseguem. Ai. É sério. Isso é muito chato. Ai, meu Deus. Às vezes eu não sei muito o que fazer e eu fico assim, sem para onde ir, sabe? Eu não entendo as coisas. Ai. Eu fico muito chateado com isso. Ei, você e o garoto? Você é careca aí? Eu? É. Vem que eu vou me ajudar aqui. Tá bom. O que eu posso ajudar vocês? Três? É. Esqueci de falar para vocês também. Essa cidade tem as pessoas que são muito estranhas. O que vocês querem? Eu quero que você fique quieto agora e passe tudo que você tem. Porque aqui é o trio do triângulo perigoso. Nós somos os maiores vilão desse território. Passa tudo antes que eu mate vocês. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Ai. Você me está indo no bando, garoto? Ai, eu vou matar você. Ai. E novamente. Apenas um soco. E eles morrem. Mais um dia daquele chato, 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 chato. Eu falo para todo mundo que eu vou matar ele com apenas um soco. Eles não acreditam. Ai vem esses caras dizendo que são os maiores vilão desse território. E aí, eu acho que eu tinha visto eles passarem na televisão. Ah, dane-se. Ai, eu acho que ainda vai ter algo que vai ser difícil para mim fazer, sabe? Hum, uma luta onde eu vou me sentir um verdadeiro herói. Por enquanto, eu vou falar a verdade para você. Não está sendo nada legal. Está sendo chato para um caramba. Ih. Eu não lembro da rua ter acabado aqui. Mas o bom é que eu posso aproveitar e treinar para nadar. Ah, já sei. Eu vou pular de mais alto. Porque quanto maior a queda, maior o seu corpo fica resistente. É. Mentira. Eu não vou nadar não. Eu vou passar por aqui mesmo. E o que eles estão fazendo aqui? Hum, isso aqui devia ser quebrado. Hum. Eu não sei o que eles estão plantando aqui. Ai, e eu vou fazer minhas caminhadas de 100 quilômetros novamente. Ai, eu lembro que eu comecei com 1 quilômetro. E eu já estou nos 100. Isso já está ficando chato. Mas eu nunca posso parar de treinar. Um verdadeiro herói tem que manter o seu treinamento para ficar cada vez mais forte e mais forte. Eu nunca posso parar de treinar. Senão, eu com certeza perderei a minha força. Hum. E eu preciso continuar treinando muito. Aliás, eu preciso me manter em forma. É. E com certeza, eu tenho uma roupa muito estilosa também. Porque quando eu quis virar um herói, eu fiquei pensando. O que eu podia fazer para virar um herói? Logicamente, eu pensei num traje. Porque todo herói tem um traje muito legal. E o meu, com certeza, é sensacional. Hum. Hum. Tá, vou continuar indo para cá. Não tem muito o que fazer mesmo. Eu acho que eu tenho que passar no mercado para comprar algumas coisas para eu comer. E voltar para casa e ter esperança de que... Aquele louco que apareceu um cara meio robótico. Não apareça novamente pedindo para eu ser o sensei dele. Porque depois que ele viu uma luta minha que eu matei o cara com um soco só, ele ficou fascinado. E quer que eu seja o sensei dele. Ah. Vê se pode. Além de eu ter que estar treinando, tem um louco que está pedindo para toda hora o sensei dele. Apesar que faz um tempo que ele não aparece lá. Hum. Que estranho. Ele sempre aparecia lá e fazia essas coisas muito loucas. Eu, hein. É cada um, viu. Hum. Por que ele não vai treinar? Eu expliquei para ele que meu treinamento só foi isso. E ele fica duvidando, falando que eu estou mentindo para ele. Mas, poxa vida. É a maior verdade de todas. Eu sempre venho por esse caminho, subo essas montanhas, corro por esse deserto, depois faço agachamento, levanto peso e pronto. É esse o meu treinamento diário. Mas, ninguém acredita. Hum. Eu não entendo. Ele veio com uns papos que vai ter um negócio de treinamento. Competição de treinamento. Deixa eu ver se eu consigo... Ah. Ai. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa interessante daqui. Vai que tem algum vilão ou uma pessoa para ser salvo. Às vezes sempre aparece. Às vezes também não. Ultimamente, eu não estou entendendo mais esse lugar. Ai, ai. Deixa eu pular aqui. Uh. Beleza. Hum. Qual é essa? Ok. Ok. É por aqui mesmo que eu tenho aqui. Ah. A minha jornada, eu acho que já está quase acabando. Eu vou passar no mercado e comprar algumas coisas e voltar para casa, tomar um banho, comer e... Acho que treinar mais um pouco. Hehehe. Eu espero mesmo que um dia... Alguém bem forte apareça. Que isso aqui? Hum. E nada. Vou continuar por aqui. Ah. O mercado é para cá. O que eu tinha que comprar no mercado mesmo? Não lembro. E nada. Eu não sei se você fica porque em Rio. Eu já disse no mercado mesmo. Não lembro. Então, eu vou continuar no mercado mesmo. E eu não sei? Eu vou continuar.